Já serei meu cavalo, posta forrada Morena na garupa, tô sempre preparado Prefiro uma coroa, eu não quero novinha São muito exigentes, cheias de frescurinha Já passei no cicleta, aprendi a lição Novinha não é ruim, mas é um cachucão Coroa chega junto, são Não são tão exigentes, topam qualquer parada Mas que novinha nada, mas que novinha nada Eu quero uma coroa pra levar pra vaquejada Mas que novinha nada, mas que novinha nada Prefiro uma coroa que topar qualquer parada Oh, noção, hein? Sem cascavel, paraíba, menino Cascavel pode até mudar de pele, mas a pera mesmo Lembrei o cavalo, na forrada Mas que novinha nada, mas que novinha nada Prefiro uma coroa, eu não quero novinha Pra levar pra levar pra vaquejada Mas que novinha nada, mas que novinha nada Eu quero uma coroa, eu não quero novinha Levar pra vaquejada Mas que novinha nada, mas que navinha O que eu quero é uma coroa pra levar pra vaqueirada Mas que não vinha nada, mas que não vinha nada Previ uma coroa que topa qualquer parada Boa, seu menino! Ei, o rogão é bom! Boa, de verdade, seu menino!